Olá, boa tarde. Está a começar o CC de sexta-feira. Hoje um programa cheio de coisas muito úteis, não é verdade? É verdade. Nós hoje vamos saber com a Bárbara Barroso como fazer o nosso dinheiro trabalhar para nós e vamos conversar com o professor Michael Butter sobre teorias da conspiração. E é a forma perfeita, na minha opinião, pessoal, de começar o fim de semana. Portanto, olha, fica aí para uma boa conversa. Olha, confesso-te que estava cheio de saudades tuas. Eu já não te vi há um mês, na boa. À vontade. Já tínhamos estado juntos em 2022. Eu acho que já tinha estado contigo em 2022. Acho que não. Não? Então bom ano, pá. Bom ano. Bom ano. Saudades. Saudades tuas, pá. Espero que tenhas um próspero ano novo. Que traga muitas coisas boas. Eu tenho... Coisas, coisas... Porque tu tens alguns desejos para 2022? Fazes aquelas resoluções, ou não? Faz resoluções para 2022. Qual é que foi a tua... Eu não posso dizer porque envolve... Ah, ok. Eu sou daquelas pessoas que gostam de manter mais ou menos segredo as resoluções. Porque depois uma pessoa conta e as pessoas ficam com inveja e as minhas resoluções têm muito a ver com chupar. Ok, eu percebo. Um tema meio sensível aqui neste programa. E pronto, como também não quero estar agora a falar de pilas, é uma sexta-feira. Acho que é... Entrar no jogo assim, não é? É avançar mesmo. Mas tu és daquelas que é tipo, eu não posso dizer porque depois não se concretiza. És assim. Em relação a pilas, sim. Em relação... Mas não... Mas não em relação a resoluções, ou és? Não, em relação a resoluções, a minha resolução para este ano é ganhar mais dinheiro. Certo. Gostava eventualmente de ter um contrato de trabalho, mas graças a Deus temos aqui a Bárbara hoje para falar connosco, porque eu estou farta de pagar a Segurança Social. Portanto, um dos objetivos é também deixar de pagar a Segurança Social, assim, como pago. Ao Deus dará. Porque é bastante. E depois quando não pago, apanho multas e estou farta. E outra coisa é ter um carro, já disse. Ter um carro, também gostava, mas são estas três coisas. Ter um contrato de trabalho. Mais dinheiro. Ganhar mais dinheiro. E ter um carro. O resto. Amor e não sei quê e coisas. Isso vem tudo com o dinheiro. E pilinhas por acréscimo também. Pilas não faço. Não sei se diminutivo de pilinhas não é chateadas um bocado, não é? Pilinhas? Pilinhas. Dizer pilinhas e já é... Não tens nenhum amigo que é o pilas? Não, por acaso não. Mas por acaso vim inventar. Tu tens um que é o pilas. Tenho pilas. Mas é porquê? Porque tem... Porque tem uma pila enorme. É, não é? Pois. Já não é pilinha. Ele não admite que o chamem pilinhas. É o pilas mesmo. Pilas, pilas. E a tua pila é de que tamanho? A minha? A minha? Nunca amadia assim muito. Mas acho que é uma pilinha boa. É? Sim. Pila, desculpa. Mas não me deixas dizer pilinha, exato. Sim, sim, sim. Fui habituado desde criança. A tu e as tuas resoluções? Aumentar o pênis, mais? Não, para além de aumentar o pênis, apá, queria ter mais um contrato de trabalho, que eu já tenho um e gostava de ter mais um. Queixaste de boca cheia. Adorava ter mais um. Adorava ter dois contratos. Adorava ter dois contratos. E depois, o que é que eu gostava mais? Apá, gostava se calhar de investir o meu dinheiro num negócio. Ok. Agora, que tipo de negócio? Não faço a menor ideia. Eu gostava só de ter dinheiro para investir. Para investir. Mas eu também não tenho. Não, é que estás aí a falar. Tens um contrato de trabalho. Queres abrir um negócio. Queria investir. Mas tens uma vida perfeita tu, pá. Eu tenho uma grande vida, pá. Eu, por acaso, sou um gajo muito feliz, acho eu. Não o considero. Não, mas eu... É assim, atenção. Também sou feliz. Eu só não tenho muito dinheiro. Eu acho que o dinheiro traz muita felicidade. Traz felicidade, pois é. Muita felicidade mesmo. E, entretanto... Ah, e gostava de investir o seu meu negócio, que é em restauração. Uma coisa qualquer em restauração. Gostava de ter um restaurante? Gostava. É um dos meus sonhos. É um dos meus sonhos. Vai ser obtido. É a tasca do Lu, sabes? Para depois muitos instagrams irem lá e não sei o quê. Olha, mas isso é bom. E depois tens copos especiais para fazer... Claro, para as influências. Para te engar. Isso é fixe. E depois tem tipo um wall, sabes? Só para as influências tirarem fotografia. E depois com foto às pessoas. Sim, das pessoas que vão lá. Tem cerveja artesanal. Tem. A primeira pessoa que eu vou convidar lá... Ah, não posso dizer. E tens croquetes. Pera que sim. Ia começar a dizer nombres de influências, mas esqueci-me que isto vai para a internet e vai para a cena televisão também. Até não podes dizer só uma influencer que gostavas de ter lá. Mafalda Castro. Maria Seixas Correia. Mafalda Castro. Maria Seixas Correia. Ricardo Maria. Ricardo Maria, por exemplo. Luana do Bem. Por exemplo. Juntar os quatro numa mesa e almoçar. E fazerem todos posts e stories. Mas quanto é que pagas? 400 por post. Ok. Então pode ser. Então pode ser. E 150 por story. 150 por story. 150 por story já não é mau. Sim. Croquetes do Lu. Sim. Mas tem que ter uma forma. Cada coisinha. Tem uma forma diferente dos croquetes. Sim, sim. Tem a forma de... A nossa fara foi a forma de pila. Pronto. Pila ou picha. Pila ou picha. Picha pra cá. Bem. Olha. Nós parecendo que não preparámos um programa sério. E vamos ter aqui... Bom. Tivemos aqui um devaneio, mas foi bom. Foi que tivemos uma química boa. Sim. Mas também às vezes é preciso também. Às vezes é preciso também fazer este bonding. Nós nunca nos vemos fora do trabalho. É verdade. Porque fora do trabalho o Luís tem uma vida e eu estou a trabalhar mais porque não tenho um contrato de trabalho. Então como tenho que pagar a Segurança Social, estou a fazer outros trabalhos. No entanto, nós preparámos um programa. Porquê? Porque nós, apesar do Luís ter um contrato e eu não, temos pouco dinheiro. Certo? Isto é um ponto assente. Podíamos ter menos, mas temos pouco. Muito pouco dinheiro. Para aquilo que fazemos. Sim. Considero que devia ser... Pois, eu percebo que tu tens de pensar. Eu entendo isso. Não, eu acho que devia ser... Vamos começar por qual parte? Pela parte em que fazemos um mielheiro para guardar o dinheiro. Ok. Vamos começar na parte em que fazemos dinheiro. Então é isso. O que é que nós vamos fazer? Decidimos começar já a poupar. Exatamente. Depois temos cá uma convidada que nos ajuda a pôr o nosso dinheiro, a trabalhar para nós. E nós decidimos começar já a poupar. Eu podia pôr o livro em cima do alcão para mostrar bem o livro, mas como nos vamos brincar com barro, tenho medo de... Isto é pôr água aqui em cima. Aqui dentro, não é? Põe água aqui dentro. Põe água aí. Pá, temos de tapar a marca, não é? Não. Porque não temos? Temos que tapar a marca. Eu sempre sei isso. Eu faço sempre assim. Ou tiro isto, sabe? Não, mas eu acho que não temos que tapar a marca. A marca é querida e dá-nos águas, não é? Não, não nos dá. Nós compramos águas. Estão todas em papel as tuas perguntas? Tenho. Porquê? Porque eu agora não sei se tenho aqui as minhas perguntas. Tens, tens. Eu tenho aqui as tuas. Ah, tu escondeste as minhas porque queres prejudicar-me. Sim, mas temos... Imagina, imagina eu esconder as tuas perguntas para ser melhor que tu. Podíamos fazer um jogo de... Olha, não consigo abrir. Abrimos os dois ou abrir o jogo. Pronto, então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos já preparar um mialheiro. Vamos fazer um mialheiro pelas nossas próprias mãos, que é para começarmos a poupar algum do dinheiro que vamos aprender a ganhar com a nossa convidada de hoje. Depois disto, depois fazemos o mialheiro e se sobrar barro, que é mesmo assim, vamos fazer uns chapatos para o bebê da Maria Seixas Correia. Claro, porque a vida é isto. A vida é... Não abras... Vamos fazer primeiro... Vamos fazer primeiro só um. Quer dizer, abre. Olha, olha. É melhor abrir tudo. É pá, o dinheiro é teu. Não é, vai. Vamos fazer todos. Estou-me aqui a dizer, não abras tudo. Não abras tudo. Abre tudo. Também, pá, fui eu que gastei. Foste. 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 Mas não fizeste o contribuinte da produção. Pus, pá, pus. Mas gastei eu. Será que vou pedir? Será que não vou pedir? Mas será que foi para comprar barra ou foi para jantar à Tesquinha do Lu? Ah, Tesquinha do Lu, Tesquinha do Lu. Quem é que tu escolhias, por acaso, para influencers? Para ir lá... Os meus influencers preferidos em Portugal, neste momento, são... Vamos fazer... Tu estás... Vamos juntar-nos. Deixa-me só pensar a ação da SIC, porque se não forem não existem. Deixa-me ver. É o João Baião. João Baião, grande influencer, na minha opinião. Pronto. A Diana Chaves. A Diana Chaves, das mulheres mais bonitas de Portugal. Um beijinho para ela. Tu consideras o Hernani Carvalho um influencer ou não? Em termos criminais, consideras? Consideras? Achas que, por exemplo, os criminosos vão lá muito ao Instagram dele, ao Instagram do Hernani Carvalho. Só para ver as dicas para não serem apanhados. Claro, é tipo, deixa lá ver como é que ele os apanha. Exatamente. E depois vão lá e cometem o crime. E pensam assim, pá, não posso fazer este tipo de coisa, o Hernani nestas... Exatamente. Queres só explicar lá para casa? Então é assim, para fazerem um mialheiro, o que é que vocês precisam? Água, um alguidar com água. Barro. E depois, com o barro, o que é que fazem? Abrem o barro e... Esmigalham. Também já vai ser na altura de compararmos um rolo da massa. Sim, sim. Aliás, porque eu gosto muito... Os nossos programas é muito à base de trabalhos manuais. Pronto, pá, isto é que não pode acontecer. Era por isso que eu não queria o livro aqui em cima. Mas tu insististe, 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 insististe. E agora está o livro cheio de barro. Cheio de barro. Conforme eu tentei avisar e alertar... Mas dá um ar que estamos a pesquisar muito e que estamos a trabalhar também para o nosso dinheiro, não é? Isto tem que envolver algum esforço, senão o dinheiro nem parece coisa. Pronto, e assim que tiver... Aí, mas não te dói, já me dói a mão, já me dói a mão. Já, mas eu sou... Eu estou muito aqueles de... Sabes o... Quando tiverem assim um pequeno... Está igual... Tu és o mesmo mal. Eu trabalho de manuais. Eu sou das piores pessoas. Depois, é como se estivessem a dobrar uma peça de roupa. Mas queres... Enrolam assim... Ok, tipo pizza, não é? Enrolam, tipo pizza. Exatamente. E depois... Mas porquê que estás a bater mais? Está porque estava a dar mal o meu... Quando tiverem assim enrolado, dá para meter uma mão. Dobram. Assim, aqui. Epá, o teu está lindo, Luana. Eu tenho boi a deixar. O teu está lindo. Tu tens mesmo boi a deixar. E temos aqui um excelente milhão. Mas partem assim. Exatamente. Partem assim. E depois, podem aqui esticar um bocadinho mais as pontas. Mas não vamos... Vamos tapá-la. Eu vou tapá-la aí e depois fazemos uma abertura. O que é que achas? Fazemos... Agora fazemos assim. Tapamos. Eu vou pôr aqui uma espécie de ciclo. Mas eu não preciso do teu coiso para tapar nada. Não, mas imagina. Tapávamos aqui e depois fazíamos aqui um buraco. E depois é só ensustar. Mas isto é gastar barro. Então se eu posso dobrar aqui? Mas aí fica mais pequeno, Luana. Não achas? Mas eu não tenho muito dinheiro. Quantas moedas é que tens para meter um mealheiro? Olha, por acaso tenho aqui umas quantas. Tens aí alguma moeda para mostrar? Tenho aqui umas quantas. Tenho aqui umas quantas. Tenho para aí quatro. E agora vou mostrar o quão pobre estou também. Mas o que é esse? Tenho apenas um cêntimo. Não, mas olha. Nunca se deve... Se ofereces algum mealheiro... Deixem-me só pôr a mão. Se ofereces algum mealheiro a alguém, oferece sempre com uma moeda lá dentro porque diz que dá... Abri espaço. Que dá sorte. Diz que dá sorte, que é para encher mais um... Tu tinhas mealheiros quando eras mais novinha. Eu ainda tenho, porque eu tenho um medo muito grande, que é... De perder o meu dinheiro. Precisar de ir para um lar e não ter dinheiro para ir. E então, como tenho muitos anos para juntar dinheiro para um lar, todas as moedas abaixo de 50 cêntimos, eu meto num mealheiro, que é para quando chegar a minha altura de ir para um lar... Me dá falta de sentir. Claro. Poderes parti-las. Porque tenho. Imaginemos ser tu a apontar ir para um lar aos 72 por escolha própria. Claro. Portanto, tenho 30. Tens 30? 30 a 72. Tenho 42 anos para juntar moedas de 20 cêntimos. Acabei de dizer uma palavra gigante. Pois disseste, eu vi. Sentiu-se ou não? Mas tu disseste a... Eu disse assim... Dia mais alto. Não posso. Dia mais alto. Porque já me estão aqui a dizer ao ouvir. Não digas... Tenho vários mealheiros até. Não tenho só um. Tu vais fazer mesmo assim. Então não queres a meu assim? Quero a tua solução. Só que agora molhei isto um bocado demais. Desculpa lá pá. Não sei se não vou ter começado. Por acaso faltávamos aqui um palito. Queres que fiqueste a ser o nosso mealheiro? Acho que sim. Queres que... Tu ficas... Diz? Tu queres fazer este mealheiro para ser o nosso mealheiro. Pode ser o nosso mealheiro. Ficar ali depois e vamos juntando dinheiro. Todos os episódios que fizermos juntos. Eu acho que podemos fazer isso e... E depois jantamos no final da temporada. E desejos também. Podemos enfiar lá desejos também. Que tenhamos. Eu enfio o que tu quiseres. Ok. Este programa está tão bom agora... Mas não está. O problema... Para uma sexta-feira. Não achas? Para entrarmos, para entrarmos bem. Olha aqui. E está feito. Mas eu acho este buraco um bocado grande. Achas? Não, é para as moedas de dois, pá. Mas pode estar mais... E podemos pôr outras coisas também. Algumas coisas têm de caber aí, não é? Não, espera. Pode ficar mais assim... Pode ser um mealheiro diferente. Pode caber aí várias coisas. Parece mais... Isto pode não ser só um mealheiro. Pode ser um objeto também... Olha, mas assim acha-se que está mal? Acho que sim. Acho que está um objeto fálico. Não, por acaso não acho. Não, não acho. Agora é fora de brincadeiras. Não acho mesmo. Tu achas que está? Não sei, pá. Não sei até que ponto. Isto faz-te lembrar uma pila? Ah... É pá, Luís, não me faz mesmo nada lembrar. Faz! É a minha. Ainda por cima. Que é igual essa. A minha é igualzinha. Mas é que eu estou a achar o buraco muito grande para meter moedas. Depois dá para tirar. Será que a Luana já viu? Já. Alguma vez. E agora... Vai, estreia. Olha. Porra, a sério? É que agora perdemos a moeda. Não acredito. Olha, vamos desaparecer os dois de plano. Não acredito. Perdemos a moeda. Está aqui, está aqui. Ah, está aí. Pronto. E podemos lá pôr outra... Só ligaram agora no 5 Radical. Estamos a fazer um mielheiro. E vamos tentar pela terceira vez meter a moeda. Não é tu. Queres que eu tente? Não é possível. Juro-te que eu não estou a fazer de propósito. Agora isto é mesmo sério. Isto eu tenho um grave problema. Excelente. Está assim inaugurado o primeiro mielheiro do Curto 5. Agora a minha sugestão é, no próximo episódio, pintamos. Pintamos, ok. Excelente. Fica Algures aqui. Já temos. Já temos. Já temos conteúdo para o próximo programa. Sim. Espera sempre a preparar programas. Fantástico. Agora, eu tenho aqui mais umas moedas. Tenho aqui... Deixa-me só antes de... Porque eu percebi que tu querias ir à entrevista. Eu já estavas aí com pressa. Mas eu queria só dizer uma coisa. Diz, diz. Que era a seguir. Ainda podemos fazer... Ainda temos tempo para fazer uns sapatinhos de salto alto para o bebê da Maria. Mas é o menino. Nunca foi feito. Nunca foi feito. Mas os meninos podem usar salto alto. Mas os meninos não podem usar salto alto. Conforme vimos ontem no canal... Ontem. Desculpa. No domingo. No domingo passado. No canal da concorrência. Aproveito para mandar um grande beijinho a todos os Dama, menos ao Caixa. Porque não sei onde é que ele anda. Mas quem é que tu achaste que estava bem? Olha, um euro. Faz burro. Não posso. E há um euro. Não posso. Não posso. Temos que ir agora à entrevista. Vamos à entrevista. Vamos ver se a Bárbara Barroso nos ensina também. A quê? Como é que tu dizeste? A Bárbara Barroso. Eu disse bem. Nos ensina a ganhar assim mais uns pequenos trocos porque nós estamos a precisar realmente de dinheiro. Aliás, porque eu só tenho um cêntimo. A Luana tem um euro e não quer praticar. Mas não quer dar. Não quero. Vamos a isso.